Madre de Deus, o traficante é preso pela quarta vez. Aumenta o som, parabéns Polícia Militar. Daqui a pouquinho vamos estar aí com o oficial, daqui a pouquinho ao vivo. Aumenta o som, vamos ouvir. O cara tá na zeleira desse, rapaz. O local onde eles ficam aqui, ó. A área difícil de acesso. Mostra o saco de droga daqui. Vai dar um consacor. Vamos lá. Fala da fila aí. Parabéns Polícia Militar, parabéns aos policiais da décima, verdadeiros heróis. Polícia é isso aí. Polícia é isso aí, ó. Trabalhando, honrando a farda. O policial tem que honrar a farda que veste, irmão. Né? Ou tá no caminho A ou tá no caminho B. Tem que escolher que lado vai tá. E 99% tá no lado do bem. Tá no lado da sociedade. 99%. A verdade é essa. A verdade é essa. É o carro carro. É a gente. E aí, o carro carro.